Como Davi Se precisar Até as cinzas eu vou descer E me humilhar Vou me prostrar Diante do altar E te adorar Vou adorar Vou exaltar Mesmo na prova Eu vou louvar Vou adorar Vou exaltar Mesmo na luta Eu vou cantar Pois não há Deus Como Tu Jeová E pra adorar o Senhor Junto comigo Nessa linda canção Eu quero chamar Os Galileus Como Davi Eu abro mão Das festes reais E sem coroa Vou adorar Aos Teus pés Vou me prostrar Se precisar Até as cinzas eu vou descer E me humilhar Vou me prostrar Diante do altar E te adorar Vou adorar Vou adorar Vou exaltar Mesmo na prova Eu vou louvar Vou adorar Vou adorar Vou exaltar Mesmo na luta Eu vou cantar Pois não há Deus Como Tu Jeová Não importa a situação Ao Teu nome Eu vou adorar Por maior que seja a tribulação Simplesmente eu vou adorar Se o vale quiser me prender Se a muralha na frente estiver Vou Te adorar Simplesmente por quem Tu és Eu vou adorar Vou adorar Vou exaltar Vou adorar Mesmo na prova Eu vou...